Olá, eu sou a Carol Costa e este é mais um plantão onde você tira suas dúvidas sobre jardinagem. Aliás, a de hoje é a dúvida recordista de quem tem Orquídea Phalaenopsis em casa. Quem escreveu pra gente perguntando foi o Everton Puiz, mas eu tenho certeza que muito mais pessoas estão aí com isso daí na caraminhola. Como é que tira broto, como é que tira muda de Orquídea Phalaenopsis? Bom, é bem fácil quando você tem um cake. Cake em havaiano quer dizer bebê. São esses brotos que nascem na haste floral e começam a enraizar lá de cima. Às vezes acontece até dele próprio produzir uma haste de flor. É como se fosse uma adolescente tendo um bebezinho, né? Então, o cake, ele na verdade está roubando uma florada da sua Orquídea. Se ela está dando cake, ela deveria estar dando flor. Ele aparece nas mesmas épocas em que é momento da planta florir. E por que aparece cake e não flor? Porque a planta está num lugar com muita umidade e pouca claridade. Faça o contrário. Coloque a planta aos poucos num lugar com mais sol, um pouquinho mais de sol e um pouquinho menos de água. E aí ela dará flor e não brotos. Então, se você quiser, é só destacar com cuidado o cake quando as raízes estiverem mais ou menos do tamanho do seu dedo. Três raizinhas mais ou menos desse tamanho. E aí você pode plantar ele lá embaixo no vaso, junto do musgo esfagno, que é o musgo de Orquídea mesmo. Se eu não respondi sua dúvida hoje, não se preocupa que na semana que vem tem mais. E no minhasplantas.com.br tem um montão já para você se esbaldar. Até mais!